Olá amigos e amigas do canal Assalera Export, bem-vindos a mais aqui um conteúdo do canal Assalera Export. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e hoje, pessoal, nós vamos procurar responder uma dúvida de muitos dos nossos seguidores, pessoal que quer importar e se pergunta vale a pena importar pequenas quantidades, seja da China, da Índia, dos grandes mercados exportadores do mundo? Pois é, você tem essa dúvida? Hoje eu vou responder para você. E se você ainda não está inscrito nesse canal, acabou de chegar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos mais de 9 mil seguidores nesse canal e você está convidado, faça parte, se inscreva agora. Esse é um canal que tem quase 700 vídeos para ajudar você que quer importar, que quer exportar, que quer entender. Esse é um canal que trabalha para aumentar a cultura, o conhecimento dos pequenos e médios importadores e exportadores do Brasil. Então, venha com a gente, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece de deixar a tua curtida. Já faz isso agora, tá certo? Para você, depois da vinheta, acompanhar o conteúdo completo, sem interrupções, até o final. Então, fica nesse vídeo e aproveita o conteúdo. Agora sim, pessoal, vamos começar o conteúdo de hoje. Então, a pergunta que a gente falou no início é... Vale a pena importar pequenas quantidades? Eu preparei para vocês aqui, ó, 7 perguntas que vão responder essa principal pergunta sobre a pequena quantidade e mais detalhes sobre esse processo. Então, agora, sem perder tempo, vamos direto para esse conteúdo. E se você, depois, quiser aprofundar, você realmente quiser desenvolver o processo de importação com o apoio da nossa empresa, você entra em contato pelo e-mail contato.arroba.celerexport.com Ou através do nosso WhatsApp 1127377660, é o nosso WhatsApp corporativo. E a primeira parte para a gente poder te responder é te conhecer. Então, quando você entrar em contato conosco pelo e-mail WhatsApp, nós vamos mandar uma ficha de cadastro para a gente conhecer a sua empresa. Porque esse vídeo é dedicado para empresas, seja pequenas ou médias empresas, que querem fazer a importação e querem começar. Então, você vai preencher esse cadastro, vai mandar para a gente. Depois que a gente conhecer o perfil da sua empresa, nós vamos marcar uma reunião para desenvolver o projeto e apresentar uma proposta para vocês. É assim que funciona o nosso trabalho. Agora, vamos responder a pergunta. A primeira pergunta é essa. Pequena quantidade. O que é? A pequena quantidade não necessariamente tem a ver com o volume pequeno. Tem a ver com o valor, porque se você importa uma máquina, é uma pequena quantidade. É um, certo? Você não precisa comprar milhares de metros, milhares de unidades ou centenas de toneladas. Não. Tem a ver com o valor. Tem a ver com o valor. O que é para a China e para a Índia uma pequena quantidade? 20, 30 mil dólares é uma pequena quantidade, ou seja, aproximadamente 100 mil reais. Então, se você quer comprar 5 mil, 10 mil reais, 15 mil reais, isso é uma quantidade impraticável para a China, para a Índia. Por quê? Porque essas fábricas têm grandes volumes, tá certo? E a maioria dessas fábricas não tem estoque. Eles vão produzir. Para produzir, tem um volume mínimo. E esse volume mínimo, 20, 30 mil dólares, é o mínimo que eles querem. Se você for trabalhar com valores menores do que 20, 30 mil dólares, que dá os 100 mil reais. 100 mil reais, aproximadamente 100 mil reais, tá certo? 20 mil dólares, 100 mil reais, né? Fazendo um câmbio de 5 por 1. Tá certo? Nosso câmbio atual. Aí você cai para os volumes pequenos, que são normalmente comercializados por plataformas de e-commerce. Ou você fazer isso através de courier. Mas esse vídeo é para as importações formais feitas pelo processo de importação. Então, no volume pequeno, ele é feito para quê? Para agilizar o processo para você conhecer uma determinada amostra de um produto. Normalmente, esse processo não tem valor cambial. Por isso, o custo para você importar pequenas quantidades de amostra, Basicamente, quando você coloca o valor do imposto, mais ICM, mais os gastos de armazenagem, dá praticamente 100%. Logo, se você vai importar 5 mil reais, você vai gastar 5 mil reais entre frete, imposto, armazenagem. Quando soma tudo, dá aproximadamente 100%. Não é isso que você quer. Você quer importar um volume onde, dependendo do caso do produto, da máquina, o que seja, tá certo? Inclusive, tem até descontos, tem até tarifas de importação diferenciada. Então, você vai pegar o NCM do produto. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre o NCM, vai aqui no campo de comentários e assista para você entender. O NCM é a classificação fiscal daquela mercadoria, que pode ter uma tarifa de imposto de importação diferenciada e um tratamento administrativo também diferenciado. Então, a pequena quantidade tem a ver com o valor, não necessariamente quantidade. Lembre-se do que eu acabei de falar sobre a máquina. A máquina é 1. Mas se você quer comprar uma máquina que custa muito pouco, cai na mesma lógica. Então, já falamos do primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos para o segundo. Quanto custa para importar? Um pouco que eu já expliquei. Quando você vai importar no Brasil, tem que saber em que estado você está. Porque com a política tributária atual, se você está em São Paulo, o ICM para a maioria dos produtos é 18%. Mas, se você vai importar para o Santa Catarina, você tem o benefício fiscal, que chama TTD lá em Santa Catarina, que as empresas que estão sediadas lá em Santa Catarina, ou essas trading companies que tem lá, você pode praticamente zerar o ICM, que é um benefício que o estado dá para as empresas importadoras, para ampliar a economia da região. Isso ainda está válido. Então, inclusive, esse é um dos serviços que nós prestamos através do nosso parceiro. Se você quer saber mais detalhes, quanto custa para você se tornar um importador e fazer importações por encomenda, entre em contato com o e-mail contato.com.com.com e nós mandamos uma proposta para você. Nós fazemos esse trabalho. Temos parceiros lá em Santa Catarina que trabalham dessa maneira. Tá certo? Então, o custo vai depender por onde você quer trazer. Agora, quando você vai trazer para o Santa Catarina um determinado produto, eu vou dar um exemplo. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos tecidos, das roupas, porque é o produto que eu mais trabalho. Trabalho com outros também, tá? Não é só têxtil. O métier da gente. A gente trabalha também com alimentos. A gente trabalha com máquinas. A gente trabalha, nesse caso de importação, com diversos produtos, não apenas têxtil. Agora, o têxtil é o que eu tenho mais experiência e eu posso citar para vocês de cabeça. Então, você está trazendo um tecido para Santa Catarina. Normalmente, um tecido, tá? O imposto de importação é de 26%. Isso muda? Não. Não muda. O imposto de importação é federal. Por onde você trouxer a mercadoria, você vai pagar o mesmo imposto. Agora, o que muda é o ICM. E o ICM impacta em todo o processo de importação. Isso onera. Então, o custo para você importar para Santa Catarina, ele sai entre 40% e, no máximo, 50% incluindo o frete. Por quê? Barateia tanto, tá? Pode chegar até 40% dependendo do volume. Porque lá tem esse benefício. O benefício que é o TTD, que é um benefício fiscal para a redução do ICM no processo de importação. Então, já foi explicado o segundo, tá? Vamos para a terceira pergunta. Custo de transporte e despacho, tá? Isso pode variar muito, aí sim, em função do volume, tá? Pode variar. Agora, um container, hoje, de 20 pés, para você trazer mercadoria lá da China ou da Índia, está custando, tá? Um container de 20 pés entre 2.000 e 2.500 dólares. 20. E um container de 40 pés, tá? Entre 3.000 e 4.000 dólares. 3.000, 3.500 dólares você consegue nesse momento atual, tá certo? E os gastos de despacho? Depende, tá? Bastante. Mas isso não onera. O custo do despacho aduaneiro, ele é relativamente baixo, tá? Dependendo da mercadoria, você vai estar entre 3% a 4%, não mais do que isso, tá? Incluindo já a armazenagem, o trabalho do despachante aduaneiro. É mais ou menos, tá? Entre gastos aduaneiros e frete, você não passa dos 10%. Depende da mercadoria. Nós temos que fazer uma planilha para detalhar, conhecer a mercadoria que você vai trazer e enquadrar. Mas é mais ou menos isso. Agora, quando você traz pequena quantidade, quase como uma amostra, aí sai caro. Porque o courier, você vai pagar frete aéreo e como é expresso com todo esse processo aduaneiro muito facilitado, o custo é altíssimo, tá? Você pode pagar por quilo, de 8 a 10 dólares o quilo. O quilo dessa mercadoria, tá? Então, não compare trazer produtos como se fosse uma amostra com a importação formal. Então, aqui você já tem uma ideia de custo, tá certo? Quarta pergunta que o pessoal faz. Documentação para importação, tá certo? De novo, você tem que saber qual é o produto que você vai trazer. Agora, imaginemos o caso do tecido. No caso do tecido, você não tem órgãos anuentes, tá? Como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Anvisa e Metro. Não tem nada disso. Então, você não precisa de licença de importação pré-embarque, por exemplo. Não precisa. É super simplificado. Qual é a documentação que você vai precisar? De uma fatura que tem o NCM, peso, tá certo? O valor, a descrição da mercadoria, o importador com todo o seu endereço. Os seus dados como importador também. Essa é a fatura. Precisa de um pack list, descrevendo os pesos e a característica de cada mercadoria, tá certo? De novo, é bom sempre incluir no pack list o NCM. E, em alguns casos, tá? Dependendo de onde você está importante, digamos que você esteja importando de um país que o Brasil tem acordo. Digamos que você está importando do Egito. Egito tem acordo com o Brasil. Você precisa de um certificado de origem também. Então, fatura. Tem que ver o produto. Com o NCM e sabendo o produto que você quer importar, a gente vai saber o tratamento administrativo. Mas a documentação, ela é muito simples. Não é uma documentação tão complexa. E os agentes de cargas têm, normalmente, sua área de despacho aduaneiro. Tudo isso vai ser orientado para que você faça e não vai ter problema nenhum. Contudo, tudo isso precisa ser feito no início. Não pode deixar para conhecer esse sistema depois que a mercadoria chegou aqui. Isso não pode, tá certo? Quinta pergunta que o pessoal faz muito quando quer trazer pequenas quantidades. Eu preciso viajar para a China, para a Índia, para comprar? Olha, se você quer conhecer grandes feiras e até conhecer um pouco da cultura, tanto da história chinesa como também a cultura de negócios, o melhor é viajar. Quanto custa para viajar para a China, ficar lá uns 15 dias, para visitar a grande feira de Guangzhou, a Canton Fair? Uns 5 mil dólares a preço de hoje, de 5 a 6 mil dólares, você vai, come, passagem, hotel e consegue. 5, 6 mil dólares é um bom valor. Ou seja, por volta dos 30 mil reais, para você estar tranquilo, tá? Pode ser feito com menos, pode, mas aí já complica. Mas para você se alimentar, hotel, passagem, ir para a feira, não é cobrada a entrada da feira, com 5 mil dólares, ou seja, por volta de 30 mil reais, você vai. Agora, precisa ir lá para comprar? Não necessariamente, você pode fazer todo esse trâmite para receber produtos e avaliar aqui no Brasil. Nós fazemos esse trabalho. E como é que você tem essa tranquilidade para não ter que viajar? Amostras. Tem as amostras que você precisa. E quem já trabalha com isso há muito tempo, que é o caso da nossa empresa, sabe fazer todo esse trâmite para que você não se exponha. Agora, se você não tem essa experiência, o que eu aconselho é você ter um suporte para não fazer isso sozinho, tá certo? Quem já trabalha com isso vai poder te assessorar muito melhor. Mas não necessariamente você precisa viajar para comprar. Você pode fazer isso à distância. Sexta pergunta, tá? É seguro comprar de e-commerce? Veja, sim e não. Mas é mais para não do que para sim. Se é um produto final, como você compra pelo AliExpress, sim. Mesmo nesses casos, às vezes a qualidade que você espera não é aquela que chega. Porque a foto é muito diferente. No caso da importação formal, nós pedimos amostra. A amostra, ela vem sem valor comercial para você avaliar o produto e testar antes, tá certo? Isso é fundamental. Então, primeiro vem a amostra, você avalia e só depois você faz o processo formal. Então, no e-commerce, como não tem esse caso, realmente é um risco. O e-commerce, ele deveria ser usado para você realmente, quando é um produto commodity, tá? Então, um grão, uma commodity, realmente, que aí você consegue avaliar a commodity através das unidades, das informações, avaliar isso daí. Agora, quando é um produto industrializado, o ideal é que você tenha uma amostra para testar. Então, o e-commerce é um risco, sim. Claro, claro que é. E, por último, pessoal, tá? A pergunta é, posso fazer? Posso fazer? Todo o processo de importação sozinho? Pode. Você pode, hoje em dia, tirar o radar, não é um processo tão complexo. Tudo é auto-explicativo. Agora, eu pergunto para você, você é um empresário, empresária, fazer todo esse processo que é complexo, eu não engano ninguém, tem gente que gosta de dizer que é simples. Eu falo a verdade, não é simples, ele é um processo complexo. E o seu trabalho não é importar, o seu trabalho é vender aquilo que o seu cliente quer comprar. É muito melhor você contratar uma assessoria para te dar o suporte e fazer você não perder tempo, não ter gastos desnecessários e ainda avaliar muito bem a qualidade do que você vai comprar. Então, eu sugiro para vocês, não faça sozinho. Procure ajuda de bons profissionais, é óbvio que você deve estar esperando que eu diga, contrate a minha empresa. Não, não necessariamente, contrate uma empresa que você confie. A nossa empresa, ela tem um histórico e uma reputação no mercado, graças a Deus, muito boa. Por isso, nós estamos há 20 anos no mercado. Esse ano, em agosto, completamos 20 anos de mercado brasileiro, justamente porque é uma empresa séria. Senão, a gente já tinha perdido o lugar no mercado. Agora, existem outras empresas. E eu sugiro que você busque apoio profissional. Porque realmente é um processo complexo. E você que está começando, vai cometer erros. E os erros vão custar. E, às vezes, você não consegue resolver. Você fica com a sua mercadoria apreendida, frustrado. E isso não precisa ser assim. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as dicas. É possível trazer pequenas quantidades? É. De acordo com o que eu acabei de explicar. Se você gostou, dá teu like. Vai aqui abaixo. Comenta o vídeo. E compartilha nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Tá bom? E na próxima semana, a gente se encontra de novo. Para mais um conteúdo. Para você que quer importar ou exportar. Tá bom? Forte abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.